Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rafaela. Hoje eu venho com uma proposta diferente de vídeo, que é um vídeo inspiração. Eu vou contar um caso de uma paciente que eu acompanhei os atendimentos e eu vi a evolução dela aí ao longo das sessões. Uma paciente, ela era comissária de bordo e ela trabalhava de salto alto por muito tempo. O que aconteceu ao longo do tempo é que ela começou a sentir dores e desconfortos e isso foi impossibilitando ela trabalhar e ter uma qualidade de vida. Então ela preferiu sair do trabalho e procurar aí uma forma de cuidar dessas dores que ela estava sentindo e ela encontrou a gente. Quando ela começou a passar com a gente, ela começou a ser ajustada, isso já trouxe um benefício pra ela, mas também não é só isso. Então o quiropraxista, ele preferiu também orientar sobre a qualidade de vida dela e o que ela poderia agregar de dicas no dia a dia pra que ela possa fazer o que ela quiser, mas também de uma forma responsável. O quiropraxista, por exemplo, falou pra ela reduzir o tamanho do salto que ia ajudar, né, pra que ela consiga fazer as atividades dela que ela queria fazer. Nesse caso, ela saiu do emprego de comissária, mas ela ajuda os pais nos eventos que ela realiza e os eventos precisam de um traje ali mais social, esporte fino. Então é, às vezes, necessário que se use salto alto. Então ela já foi entendendo que cuidando da saúde da coluna dela ajustando e também, né, reduzindo, por exemplo, o tamanho do salto, cuidando da postura, vendo o que ela tinha de hábitos diários, vai trazendo justamente essa mudança pra que ela consiga usar o que ela quiser, nesse caso o salto, mas também que ela não sinta dores e desconfortos. O que eu quero trazer com esse vídeo hoje, na verdade, é que a quiropraxia é além do ajuste. Eu já venho falando isso em outros vídeos aqui e sempre a gente lembra isso. Além do ajuste, a gente tá falando com você, ou seja, a gente tá trazendo qualidade de vida e agregando no seu dia a dia. Você vai passar um tempo aqui com a gente, mas depois vai ter um dia inteiro pra que você mude seus hábitos de vida e que você possa agregar coisas saudáveis a ele. Acompanhando essa paciente nesses atendimentos, eu pude ver que ela tá me sentindo muito bem e confortável com os hábitos que ela adquiriu no dia a dia dela. Outros depoimentos que a gente vê de pacientes vem também com o passar do tempo. Então é legal que a gente já tem um vídeo falando sobre isso aqui no YouTube. E é muito importante também você saber que é pra você. Não é pra você ter dor e não fazer mais aquilo. Ou então você ter essa impossibilidade de eu tenho uma dor lombar, eu vou parar de carregar o meu filho porque eu sinto essa dor na lombar. Não! A gente precisa entender o que que tá acontecendo com esse desconforto e como que a gente consegue tirar isso e agregar coisas que você quer fazer no seu dia a dia. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele seja uma inspiração pra você e pras pessoas. Então não esquece de compartilhar, seguir a gente aqui no YouTube e nas redes sociais. Tem sempre conteúdos novos e é isso. Um beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!